Minha comadinha do céu! Sua porca, minha comadinha, pariu esse tanto de leitão! Eu não lhe disse, cumpadre, que eu tinha batido raio-x e ia dar esse tanto de leitão bem, meu cumpadre! Peraí, 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 peraí! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete leitões! Eu não lhe disse, cumpadre, que eu tinha batido raio-x e você não acreditou, disse que era mentira, que não sei o que... Mas você disse que era oito, que ia dar oito! Mena, sete, quatro machos e três fêmeas! Até as fêmeas você acertou, minha comadinha! Pode ver tudo! Minha comadinha, deixa esse negócio de criar a porca de mão, minha comadinha! Posso nada, rapaz! Criar a porca só dá prejuízo! Rapaz, olha! Essa porca bem... Você pegou ela desta maizinha, leitãozinho! Aí deu comida, deu comida, dando comida pra ela, dando comida pra ela! Agora tem aí, ó, sete, meu padre! Uma mais bonita do que a outra! Não acha o vantagem! Não acha o vantagem! Quando esses bichinhos aqui estiverem grandão deste tamanho, você já tem gastado uns cinco mil! Só de ração! Não acha o vantagem! Poxa gente, eu como antes disso, meu filho! Ahn... Daqui três meses já tá bom! Tch, 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 tch... E meia comadinha! Tch, tch, tch... Tch, tch... Você tá comendo a minha chinela! Oi, ó! Vocês! Como minha chinela! Come aí, ó! Coma a chinela! Ele não come não que ele não passa fome, não, meu papai! Oi, ó! Mordendo aí, ó! Oi, mordendo! Oi, mordendo! Oi, mordendo! Oi, mordendo! Agora aqui dá uma porca muito bonita Parece com a mãe dela Essa aqui Me dá uma leitoninha fêmea Pra me fazer uma porquinha Me dá, meu cupade Ninguém anda me dando nada, eu vou dar Uma dessa daqui é 500 reais 500 reais Gente, se quiser Tá aí, se não quiser Meu cupade Ela estranha, meu cupade Você tem coragem Entra minha comadinha, ela quer Não tá se medo de vir aqui de noite não, meu cupade Porque as coisas complicam pra você, eu tô lhe falando Você quer comer a minha comadinha, quer comer o meu chinelo Me dá pra falar, minha comadinha De jeito nenhum, se quiser, 500 reais Se você me der uma fêmeazinha dessas aí Pra me fazer uma porca De noite eu vigio pra você Vem aqui, minha comadinha Que nessa rua tem menino maligno Nessa rua tem gente maligno Não, meu cupade Eu já tô dormindo aqui, por aqui, ó Tá dormindo? Uhum Eu tenho um ali, ó Bonitão, meu amor Um o quê? Não se preocupe Não vou dizer meus segredos Nem vai ganhar dinheiro com esses porcos aqui Nem vai ganhar dinheiro Fui, minha comadinha Não se preocupe, meu cupade Que eu dou meus pulos Se a gente for ver a negatividade das pessoas A gente não sai do rastro Rapaz, mas vocês que eu ficando espertinho, ó Não vão, ó Olha, vocês não vão quebrar Minha chinela novinha, rapaz Gente, vão comer, rapaz Vai mamar Você ainda não pode estar comendo nada não Perou o chinelo, rapaz Tchau Tchau Tchau